E aí galera do canal, boa tarde, tudo bem? Hoje é dia 15 aí de março de 2020 E nós estamos aqui com o veinho, olha o veinho aí, manda um salve aí pra rapaziada do canal Olha o veinho com a camisa do pavilhão 9, mano, vai ver, vem Mandei um salve aí, rapaz, aí o sangue bom ainda Tô sendo organizado aí, vou pro pavilhão 9 Ele que te deu, né Claudinho? É, ele, meu Deu aí, o que mais que ele chegou contigo aí? Chegou com a cesta básica Ó, trouxe uma cesta básica aqui, Claudinho, que você tá chegando com a senhora aqui Que te dá a alimentação, né Claudinho? Então nada mais justo do que pegar com a senhora Me ajuda muito, então, quando tem essa oportunidade de dar pra ela aqui, né? É isso aí É o certo, porque eu sei que a gente tá nem mais dinheiro É verdade Eu não tenho como A senhora Marlene, né? A senhora Marlene A senhora Marlene, vem cá um pouquinho, né? Tá fazendo um videozinho pro canal aqui E eu quero um depoimento da senhora Por que que a senhora decidiu ajudar o Claudinho? Essa senhora aqui é a dona Marlene Ela que fornece a comida pro Claudinho todo dia, né? Por que que a senhora e Deus estão com o seu coração? O que que aconteceu? Eu acho que bebida, cigarro, né? Drogas Se a gente cortar isso e ao invés de dar uma bebida, um cigarro, dar um prato de comida Eu acho que é a melhor solução, né? A ajuda de verdade, né? Com certeza Você tá alimentando uma pessoa Você não tá alimentando o vício Você tá alimentando o espírito da pessoa Com certeza E não é só ele Algum que chegar e falar assim Eu tô com fome Eu quero um prato de comida Eu não nego Amém A senhora é um coração maravilhoso Comida Hoje em dia O pessoal, sabe o que acontece nos restaurantes? Eles jogam fora e não dão pra ninguém Você acredita? Eu falo que eu entregava bebida na Ambev, na Coca-Cola Eu entrava pelos fundos Tava aqueles baldes, aquele monte de comida jogada fora E um monte de mendigos na rua Eles não dão pra ninguém, não Você acredita? O meu sonho Se eu pudesse Se eu tivesse condições Eu fazia marmitex e saia distribuindo Mas eu não tenho condições Isso aqui é mal que me assustem É verdade Mas se você já tá ajudando um Já tá bom De comida que eu dar a um ser humano Qualquer uma pessoa Não vai me fazer falta Ao contrário Vai só multiplicar Com certeza Se cada um ajudasse um O mundo não ia estar do jeito que tá hoje Não tava tanto, né? Quantas pessoas com fome Com frio Com sede Em falta de remédio Verdade Eu não tenho isso Tanto eu com minhas duas filhas Que a gente trabalha Mãe e filhas Então assim Se eu não tô Ele chega Eu bebeu os tamamitos Eu falo Fada Mas metia dele É isso aí Maravilha Mas só tem a agradecer Só temos a agradecer Senhora Só tem um coração muito bom Eu tenho que agradecer a Deus Por me dar a oportunidade De ajudar Outro ser humano É que a gente nessa vida Não é nada Verdade Por que a gente leva daqui Não leva nada No final da vida Que a gente vai ver Essa semana mesmo Teve um velório De um amigo nosso da igreja Um senhorzinho De 75 anos Mas tinha tanta gente Parecia uma procissão De tanta gente que tinha Não é porque a pessoa só fez o bem Na vida dela É Isso é o que vale a pena Hoje nessa vida A gente só planta A gente só pode É aquilo que a gente planta Verdade mesmo Eu sou mãe de três filhos Criou uma neta linda Maravilhosa Que Deus me deu Para me criar Mas assim Não só ele Qualquer um Chegar e falar assim Estou com fome Me dá um prato de comida Jamais eu vou negar Chega aqui Eu mando sentar Mando colocar Eu coloco a comida Com a minha vontade Eu não tenho isso Porque Deus É o único que deu tudo Para nós É verdade Tá bom Muito obrigado Vai para o canal Depois a senhora Acessa nosso canal No YouTube O canal Tantos dias de detenção Tem toda a história dele Toda a história dele É minha história também Tá bom Tá bom Então muito obrigado Gente eu que agradeço A gente Gente finíssima Tem um restaurantezinho aqui E ela que chega Com o rango do Claudinho Almoço Leve aí Então o sangue bom Aí Do pavilhão 9 Ele que chegou aqui Com a cesta básica Bem de longe Pediu para não se identificar Falou que é de coração Que é de alma mesmo Entendeu Que gosta do Claudinho Da história da gente Então Claudinho Está firmão Não é Claudinho Está tudo em paz É isso aí Galera Então um grande abraço Todos vocês Ficam com Deus Tomem cuidado Com o coronavírus Está molo Né molo Esse negócio aí Para de ser egoísta Seja mais humano Isso Como é que é Para de ser egoísta Seja mais humano Porque Deus tem a humanidade É isso aí Esse negócio Esse negócio aí É tudo propaganda Dos caras lá Os caras já estão falando Que é os chinês Que está fazendo Para controlar mercado Para controlar grãos Mercado financeiro E tudo mais Eu não desacredito não Porque hoje Em vez do dia da pessoa Uma querer ajudar o outro Que minha senhora faz A gente faz Eles querem Assim lançar doença Mesmo para trazer Para te vender remédio Para te vender Para tomar o que você tem Quem mais tem Mais quer É uma inferno Mas está vivendo Egoísmo Só quer para si Só quer para si E se puder pisar no outro Para tomar o que o outro tem Quer ganhar mais E mais E mais E mais Não está satisfeito Com o que tem Meu povo Põe tua vida na mão de Deus Não fica preocupado Com esses negócios não O que tiver que acontecer Vai ser Deus falou que não caiu Uma folha de uma árvore Se ele não permitir Então vamos tocar Nossa vida aí em paz Tá bom Com tranquilidade Se previne Não vou falar para você também Deixar de De ir no mestre Se precisar Se cuida E vamos tocar o barco para frente Não vamos cair nessa paranoia De desespero aí Que o mundo está entrando não Beleza? Grande abraço para todos aí Fica com Deus